Salve, salve Zona Sul, salve, salve Zona Leste, salve, salve Zona Oeste, salve, salve Zona Norte Salve Vila Maria, salve Cidade Alta, que Deus ilumine a Baixada Licença aqui rapaziada que eu não vou jogar conversa fora Tá de chapéu que pensa que eu tô chegando agora Não sou o dono da verdade só vim pra te dizer E prevaleça a humildade e o proceder bate na palma da mão Salve rapaziada, bate na palma da mão Se liga na parada, bate na palma da mão Salve rapaziada, bate na palma da mão Conexão fechada Salve a família que canta, que briga, que chega chegando e que fecha com nós Pros aliado, lado a lado que conhece a voz Um salve para toda raça, um salve pra família, viva os originais Salve, salve minha gente, viva todas as quebradas Um salve pra Baixada e pra família Charlie Brown E não se esqueça que os espertos andam pra frente em linha Reta de boca fechada, pra não errar, pra não dar mil, pra não pagar rajado Pois o malandro verdadeiro, deixava um do bom e na geral só deixa o cheiro Meu povo que é emprego com dignidade é tratado como marginal O tal motivo de nós tá sentado no canal Pau, 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 pau no sistema Que de braços cruzados nos obriga a viver esse dileto Bate na palma da mão, salve rapaziada Bate na palma da mão, se liga na parada Bate na palma da mão, salve rapaziada Bate na palma da mão, conexão baixada Me cesta aqui rapaziada que eu não vi jogar conversa forte Acha pra alguém tá pensando que eu tô chegando agora Não sou o dono da verdade, mas vou te dizer Que prevaleça a humildade e o proceder Bate na palma da mão, salve rapaziada Bate na palma da mão, se liga na parada Bate na palma da mão, salve rapaziada Bate na palma da mão, conexão Respeito todo mundo que me trata com respeito e tal Salve, salve molecada que ainda tá coxado E pra pouco malandro verdadeiro Sabe que o respeito vem na frente do dinheiro então Olha a família que chega chegando, que cansa, que trinca, que fecha com nós Os aliados, lado a lado, que conhece a voz Porque a humildade vem primeiro A família é grande, eu tenho mão no mundo inteiro então Bate na palma da mão, salve rapaziada Bate na palma da mão, se liga na parada Bate na palma da mão, salve rapaziada Bate na palma da mão, conexão baixada Sou como sou, estou muito bem assim, I'm a hustler Bate na palma da mão, bate na palma da mão, conexão não baixa dano Bate na palma da mão, se liga na palma da mão, conexão não baixa dano Bate na palma da mão, conexão não baixa dano Bate na palma da mão, que isso vem na palma da mão, conexão não baixa dano Tell me na me germa e a termina de canto Wager as canna me say wager as de canto Termina cafe e dem along com a daddy I want no roof Have it the mantis on daddy I want no bubble He gives a bamboo from daddy When when he come He get the one pung to the stage I want no room rag and muffie band stage In a fin do no dem a rum to the stage And rag and muffie what me donna Ye den a denizer I want so no one me pick up on the microphone In a VGA man voice you are real Like a two-sugar daddy Want no reggae nanda give Come in the trouble Shut up off the mic I want no bacon on the bus And if you ever poke in on the bus You never know my movie I get J-Buff I don't get so many man I taste some Pam-pam-pam-pam He get the one What you tell him in fear All the man you say Pop poke in on the bus And get no more city on perform I know where me coming from You're the rag and muffie What me don't cheer them He got boo-boy He send He don't get see a grand Spash in a palm of that mouth You're not fit here then Bate in a palm of that mouth I can't show numbers I don't play Bate in a palm of that mouth 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 Diretamente da bachada Santista para o mundo Conexão bachada e Charlie Brown Jr. He heard the one say The Saba con Jamaica, boy Goy am back to this day With a real osoby I'm talking about Mr. Chaka No free here the Santos City Land of football Now the time I'm talking about The shore Am back Charlie Brown Jr. I want to raise him back again Wcio now WC Now Vai, 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 vai Pega! Vai, vai, vai